Sejam bem-vindos ao canal Conheça-se a Mac. Meu nome é Felipe Moraes e eu quero te fazer uma pergunta. Você colocou na sua lista para 2025 usar mais o seu Mac? Esse vídeo é para você. Eu vou mostrar para vocês 5 tarefas para serem executadas quase que diariamente e assim contribuir com seu objetivo para esse ano. Parou? Então, rapidinho, se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui no botão de se inscrever. Se em 2025 você resolveu usar mais o seu Mac, não pode perder nenhum vídeo nosso. Combinado? Eu sei que você já deve ter falado, ou pelo menos pensado, eu gastei mais de 5 mil no Mac e não uso nem 30, 50% do que era capaz. Calma! Eu também fiz o mesmo investimento e eu vou te falar, eu também não uso toda a capacidade que ele tem. Não passo nem 6,50% do que era capaz. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que nós podemos usufruir de tudo que ele tem de acordo com o nosso uso. Então não é pegar tudo e sair usando, é ajustar o que ele tem de capacidade ao nosso dia a dia. Então, para isso, eu vou começar com uma primeira dica. Spotlight. Spotlight é essa lupinha que nós temos aqui no topo da tela. Lembra em vídeos passados, os que eu já falei para vocês? Ela fica aqui em cima, perto normalmente do relógio, e ao clicar, você vai poder acessá-la. O Spotlight, ele faz pesquisas rapidamente da maioria dos assuntos que você precisar. Seja um arquivo no computador, um aplicativo instalado, e outras funções que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, ah, perdi a foto. Digito aqui foto. Tudo que for relacionado com esse nome, ele vai procurar aqui. Ah, eu quero procurar agora uma imagem. Tudo que for relacionado à imagem, ele vai achar, e muito mais. Lembrando que o Spotlight, ele procura itens que estejam no seu Mac. Então eu vou digitar aqui, Business. Tudo que for relacionado à Business, ele vai exibir aqui. Sejam respostas de sites, até mesmo documentos em PDF, documentos em pages do Word, mensagens que estejam dentro de e-mails, ou até mesmo do próprio mensagens, arquivos que contenham a palavra Business, fotos que tenham, às vezes, a palavra Business dentro da foto, ou até mesmo é o nome do arquivo. Então, o Spotlight serve para a gente fazer essa busca por arquivos, programas, e até mesmo resultado de internet. Mas não para por aí. O Spotlight também faz cálculos matemáticos super rápidos. Falei no vídeo passado sobre as assinaturas da Apple. Uma 14, 90, 23, 90, 22, 90, aquele monte de número. Se você estava vendo o vídeo e ficou meio perdido com as somas, com os valores, era só você ter aberto o Spotlight e ter colocado. 14, 90, mais 23, 90, mais 32, 90. Olha só que legal. O Spotlight vai fazer a conta para você e já vai te dar o resultado. Ele não faz apenas contas simples, tudo bem? Se você colocar aqui um parêntese e colocar aqui um asterisco para poder multiplicar, você já pode multiplicar isso por 2. Se você for lembrando, se você for lembrando lá da matemática de como resolver parênteses, chave, colchete, e quiser adicionar aqui, pode também. Você pode somar isso aqui tudo, você pode fazer essa conta toda, dividir por 2, e aí ele vai te dando todos os resultados. Aqui eu fiz uma conta ótima, multipliquei por 2, dividi por 2. Vamos dividir por 23. E aqui a gente vai ter o resultado. Notem que na frente do resultado matemático, ele tem esse botão aqui que é para copiar. Às vezes você está fazendo um e-mail, escrevendo alguma coisa, montando alguma proposta, você está simplesmente precisando fazer uma conta e colocar o resultado. Use o Spotlight. Spotlight, além de buscar tudo o que você precisa, também faz contas matemáticas. Segundo hábito que você pode adicionar à sua rotina. Usar comandos. Comandos de teclado no Mac facilitam em muito a sua vida na hora de usar. Não precisa aprender todos, não precisa colocar em prática todos. Mas, te aconselho muito, aos pouquinhos, um por dia, treina, testa, e principalmente, anote ou não esqueça. Então, vamos voltar para a tela do Mac para eu te mostrar o primeiro comando que eu gostaria que você aprendesse hoje, nesse vídeo. Colocar aqui em prática hoje. Comand espaço. Ele abre o Spotlight. Então, eu acabei de mostrar para vocês o primeiro hábito para 2025 usar o Spotlight. Que tal aprender o comando dele, né? Então, o comand espaço vai abrir para você o Spotlight rapidamente. E assim, a gente tem vários outros comandos. Então, vou até aproveitar que o Spotlight está aqui aberto. Aqui, eu quero mostrar para vocês. Command mais C. É o famoso copiar. Se você aperta o Command mais V, você cola. Se você aperta o Command P, você vai imprimir. Normalmente, a tecla que você vai apertar após o Command é a inicial do comando que você quer fazer. Mas, normalmente, em inglês, tá bom? Então, o comand C, que é copiar, de copy. Comand P, de print. Comand I, de information, que você pode apertar para obter informações de um arquivo que você está selecionado. Você está usando o Safari, que abre uma nova aba para acessar dois sites ao mesmo tempo. Comand T, de tab, ou aba em inglês. E por aí vai. Adicione comandos ao seu dia a dia. Se propõe a aprender um, que seja por semana, não precisa ser um por dia, não. Mas, coloque sempre em prática. Que seu Mac 2025 vai ser muito mais usado. Agora, vamos para o nosso terceiro hábito. Esse hábito vai te mostrar que podemos organizar arquivos além de apenas colocar em pastas. Deixa eu te mostrar como funcionam as etiquetas na prática. Quando abrimos a janela do Finder, vocês vão notar que na barra lateral esquerda, nós temos, lá no final, algumas bolinhas coloridas. Se você nunca mexeu com as etiquetas, provavelmente você vai ter aqui várias bolinhas com o mesmo nome da cor que ela representa. Essas são as etiquetas. Cada etiqueta dessa pode ser atribuída a um arquivo no seu Mac. Se você quer organizar além das pastas, eu gosto de falar que as pastas é uma maneira da gente organizar para não se perder. E as etiquetas é uma maneira da gente categorizar. Porque independente da pasta que ela tiver, a etiqueta vai ter uma função de buscar o arquivo que a gente etiquetou com ela. Por exemplo, eu vou vir aqui em Documentos, vou abrir algumas pastas aqui, vou abrir essa aqui, Arquivos Pessoais, vou selecionar algum arquivo aqui, vou clicar com o botão direito. Quando eu clico com o botão direito, as bolinhas coloridas, as etiquetas, elas vão aparecer aqui embaixo. Eu posso simplesmente escolher qualquer uma delas aqui, que automaticamente essa bolinha vai ser adicionada na frente do meu arquivo. Com a etiqueta adicionada, o Mac vai conseguir localizar esse arquivo, independente se você está lembrando do local que ele está ou não. E é super simples. Você vai vir aqui na barra lateral esquerda, e vai procurar pela etiqueta da cor ou nome que você criou. Então eu vou clicar aqui em roxo, automaticamente esse arquivo estará aqui. Dessa maneira, eu consigo colocar, por exemplo, eu crio essa pasta aqui de Arquivos Pessoais. E aí, eu quero que todos os documentos que estejam com a etiqueta roxa, são os mais urgentes. Então eu venho colocando aqui a etiqueta roxo para todos eles. Então eu sei que todos que estão com a bolinha roxa são urgentes, e eu posso vir aqui em roxo e sempre trabalhar diretamente com esses arquivos. Ao usar as etiquetas, você dá essa categorização que a organização em pastas às vezes não te dá, ou teria muitas pastas e uma organização muito maior. Então, use e abuse das etiquetas para que você consiga melhorar ainda mais a sua organização de arquivos aqui no Mac. As etiquetas, por padrão, igual eu falei para vocês, vêm com o nome da cor. Mas se você clicar com o botão direito, em cima de cada uma delas, lá na barra lateral do Finder, você vai poder renomear. Então, igual eu mostrei para vocês, essa roxa, se eu quero que sejam as mais urgentes, eu clico nela com o botão direito, e aperto aqui em renomear, e agora eu chamo ela de urgente. Pronto. Não esqueça mais que, se eu clicar aqui no urgente, eu vou acessar os arquivos que eu mais preciso trabalhar. Combinado? Quarto hábito para você adicionar na sua rotina diária. Use o Notas! O Notas é um aplicativo no Mac que permite a gente criar desde simples anotações rápidas de alguma coisa que você não pode esquecer, até mesmo listas complexas, notas de estudo, e até mesmo organizações pessoais. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que o Notas pode ser super prático no seu dia a dia. Com uma nota, olha o que podemos fazer. Vamos supor que aqui eu quero colocar as minhas metas para 2025. Então, eu vou criar aqui, Metas 2025. Vou pular algumas linhas e vou começar a adicionar. Essas são algumas das metas que quero conquistar em 2025. Como eu falei para vocês, o Notas pode ser de uma simples anotação, até uma nota um pouco mais complexa. Então, olha só. Que tal a gente adicionar nessa nota alguns checklists? usar mais o meu Mac. Se inscrever no canal, conheça seu Mac. Não deixar de curtir nenhum vídeo. Essas são só dicas de metas para vocês aí, tudo bem? Anotem na lista de vocês. Então, olha só que interessante. Quando eu começo a produzir uma nota mais complexa, eu posso ir adicionando vários outros recursos, como uma tabelinha, caso eu precise fazer algum levantamento, alguma organização, alguma maneira de colocar ainda mais informações dentro dessa mesma nota. Eu também posso, nas versões mais recentes do Mac OS, adicionar até mesmo uma gravação. Então, eu venho aqui nesse botão, em cima de gravação, aperto no botãozinho vermelho, e toda a minha gravação que for feita vai ficar aqui adicionada na nota. Então, esse é um recurso um pouco mais novo. Se o seu Mac está um pouco mais antigo, talvez você não encontre. Mas saiba que no seu iPhone, se você estiver, nas versões mais recentes do iOS, você vai ter esse recurso aqui também. Combinado? Dei um pause, vou dar um OK, ela vai ficar aqui a gravação. Pronto. E aqui eu posso adicionar muito mais recursos. Eu posso anexar um arquivo, então eu posso puxar aqui para dentro das notas, por exemplo, um arquivo daqueles lá, aquilo que eu mostrei para vocês, que é super urgente, um profissional, vou puxar para cá. Ele é um Pages, então vai ficar adicionado aqui na minha nota. Eu posso também escolher Fotos, automaticamente ele vai abrir o meu programa de fotos. Se viram o vídeo sobre compartilhamento de fotos, vocês vão saber que essas fotos aqui, todas são de uma viagem muito legal, que eu mostrei para vocês. Como organizar fotos de vários viajantes em um álbum só. E até mesmo eu posso tirar uma foto, escanear um documento ou adicionar um desenho diretamente do meu telefone. Se eu seleciono qualquer um desses três itens aqui, ele já vai abrir, no caso de tirar a foto e escanear o documento, ele automaticamente abre a câmera do meu telefone para eu já fazer aquela foto ou escanear aquele documento. E ao adicionar um desenho, talvez esse aqui seja um recurso mais legal para fazer com o iPad, se você já tem uma caneta da Apple, o Apple Pencil, você pode adicionar um desenho e ele vai parar aqui dentro da sua nota. Dentro do Notas ainda eu consigo até mesmo adicionar um link de uma aba que eu estou aberto. Então, por exemplo, estou com a aba aqui do canal aberta, eu posso simplesmente adicionar o link que ele vai vir para cá. Essa é a maneira que eu quero que você use o Notas. Além de fazer as anotações básicas, mas também expanda o conteúdo dela, use os recursos que o Notas tem, coloque mais informações, trabalhe com ele mais. O Notas é um aplicativo muito bom para você fazer anotações. E ele ainda tem uma maneira super fácil de você localizar qualquer conteúdo que esteja dentro de uma nota. Se você ver aqui em cima no botão Buscar, que fica sempre aqui no cantinho direito, você já tem umas buscas sugeridas pelo próprio Notas, mas você pode colocar aqui qualquer tema. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, gravação, ele vai procurar não só os que têm gravação, mas os que também têm a palavra gravação, e por aí vai. O Notas é um excelente aplicativo para você se organizar nesse ano de 2025. Quinto e último hábito para você adicionar. Abra com certa frequência os seus ajustes ou preferências do sistema. Normalmente, quando a gente configura o Mac no primeiro momento, a gente acaba esquecendo que o ajustes ou preferências do sistema tem vários recursos que podem ser configurados e até mesmo tem maneiras de você aprender um pouco mais sobre o seu Mac dentro dele. Então deixa eu te mostrar aqui alguns recursos super legais que você pode acessar para que o seu Mac fique mais configurado e personalizado do jeito que você gostaria de usar. Eu sempre gosto de falar aqui que talvez a sua tela do preferências ou ajustes do sistema esteja diferente da minha, mas isso é porque a Apple mudou muito esse aplicativo nos últimos tempos. Então se o seu Mac está um pouco mais desatualizado, dois ou três sistemas atrás, talvez você não veja dessa maneira. Mas a função que eu vou mostrar para vocês, ela existe do mesmo jeito. Então, por exemplo, uma primeira função que eu sei que talvez você nunca parou para configurar ou mexer. Se você tem um Macbook, eu quero que você vá até ajustes ou preferências no sistema e você vai procurar por Trackpad. Se não estiver localizando esse menu igual estou te mostrando, basta ir na busca do lado esquerdo ou do lado direito, dependendo da sua versão, e digitar Trackpad. Dentro do Trackpad, nós temos uma função super legal que facilita e muito, e até mesmo alivia a dor na mão de muitas pessoas que usam o mouse, o Trackpad do Macbook. Que é essa função aqui, tocar para clicar. Essa função você habilita para que ao invés de você apertar com força o seu Trackpad, você apenas dê um toque. Eu sempre gosto de falar que o apertar, o clicar, ele faz um barulho. Então faz um teste aí no seu Mac. Se você apertar mais fundo, ele vai fazer um clique. Agora, se você só der um toque, ele não faz barulho. Então ativando esse recurso, é a maneira de você, apenas dando um toque, fazer a função do clique. E mais legal, dentro aqui de Trackpad, você tem uma aulinha aqui em cima para cada recurso que está selecionado. Então vá no seu Ajustes do Sistema, abra essa parte de Trackpad, e aproveite todo esse conhecimento que a Apple está mostrando para você aqui. tanto para aprender, quanto para personalizar o seu Mac. Agora, se você é do time mouse, saiba que tem um menu também da mesma maneira, com apenas recursos diferentes. Então você também vai aprender como usar o seu Magic Mouse. Lembrando que eu estou falando aqui dos dispositivos da Apple. Magic Mouse, o Trackpad, porque eles têm funções a mais do que simplesmente cursor, clique e tudo mais. Então aqui você pode tanto aprender sobre o seu Magic Mouse, como configurá-lo melhor. Outro local que você pode e deve mexer, caso você use mais de um monitor no seu Mac, às vezes você tem um MacBook, liga numa tela, às vezes você está usando um Mac Mini ligado em dois monitores, ou você tem um iMac e um iPad Pro, que faz a função Sidecar, funcionando como um monitor externo para o seu Mac. Qualquer opção que você tenha um ou mais monitores, você pode e deve vir aqui para configurar. Seja resolução, um brilho, como que você quer que o brilho funcione, se você quer que ele ajuste automaticamente ou não. Se o seu Mac for mais recente, você pode desligar ou ligar o True Tone. Se você é um profissional que necessita trabalhar com cores específicas, ou que as cores sejam fidedignas, eu aconselho você a fazer um teste desligando o True Tone. O True Tone é um recurso que a Apple tem que ela altera as cores automaticamente da tela de acordo com o ambiente, para que fique mais tranquilo de a gente visualizar, que não afete tanto o nosso olho. Mas isso acaba mudando a cor do que você está vendo na tela. Então, se você precisa ter cor fidedigna no seu trabalho, desliga o True Tone aqui por um tempinho. Ah, aqui dentro de tela ainda, a gente consegue escolher tamanho de texto, caso você use mais de um monitor, igual eu falei, a organização que o monitor está fisicamente, se ele está à direita, se ele está à esquerda, como que você quer que funcione, e muito mais. Então, viu como é importante de vez em quando a gente voltar lá no ajustes ou preferências do sistema? Ali está a caixa de máquinas do Mac, ali estão as engrenagens, ali que está o lugar que a gente vai cada vez mais poder configurar. Eu sei que às vezes você pode se sentir inseguro de ir lá e mexer, mas vai acompanhando o nosso canal aqui, vai vendo nossos vídeos que cada vez mais eu vou mostrando para vocês. E em breve, eu vou abrir uma outra turma para o curso Conheça Seu Mac. Então, fica ligado que daqui a um tempo você já vai receber um convite. Combinado? Não esqueça de curtir e compartilhar aqui esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até breve. ... Obrigado.